Olá pessoal, sou a professora Elaine de Arte e hoje nós vamos falar sobre os principais movimentos da história da arte, os principais períodos, as características e os principais artistas, ok? O primeiro período que nós vamos falar é a pré-história, tá? Professora, o que é importante eu saber da pré-história? Na pré-história nós chamamos de arte rupestre. Por que nós chamamos de arte rupestre? Porque ela é uma arte feita numa rocha, tá? Eram o que os homens primitivos utilizavam como suporte para poder pintar os seus desenhos. E como que eles pintavam os seus desenhos? Utilizando pigmentos naturais e utilizando também os materiais que eles achavam na natureza. Então há indícios, inclusive, que eles faziam pincéis feitos de ossos, de pelos de animais, que eles utilizavam os dedos, que eles utilizavam as mãos. Então eles utilizavam os recursos que estavam ali, né, à frente dele, para produzir as suas pinturas. Qual que era o tema dessas pinturas? O tema dessas pinturas eram os animais que eles caçavam, ok? E o cotidiano. Isso que ele usava de tema, ou seja, também aquilo que estava à sua volta. Aqui nós falamos das principais cavernas de Lascaus, na França, de Altamira, na Espanha, tá? E nós falamos da Serra da Capivara, no Brasil, ok? São os principais sítios arqueológicos que nós temos na pré-história. São os únicos? Não, são inúmeros, mas são os principais. A principal escultura, ela se chama Vênus de Willendorf. Professora, o que é essa Vênus de Willendorf? Ela é a imagem de uma mulher, né, com as suas formas bem exageradas, então o quadril bem grande, os seios bem grandes e a barriga bem grande. Os cientistas, eles acreditam que o homem primitivo, ele esculpia dessa forma porque ela estava ligada a um ritual de fertilidade. Então, eles acreditavam que quanto maior fosse o quadril, maior fosse a barriga, maior fosse o seio, mais ela conseguiria gerar um filho, né, e prover o alimento para esse filho. Então, ele está ligado diretamente ao ritual de fertilidade. E qual que é o principal templo, né, a principal construção na pré-história? Ele se chama Templo de Stonehenge, tá? E são várias pedras fincadas de forma circular, né, na vertical, e algumas postas na horizontal, em cima dessas pedras na vertical. Também acredita-se que estava ligado muito a rituais. Vamos lembrar que aqui na pré-história, não tinha ninguém para explicar para o homem, né, a criação do mundo, ou os deuses, não existia explicação científica para ele. Então, tudo era na base da vivência. O homem pré-histórico, ele era muito ritualístico. Então, tudo, toda a sua manifestação artística estava ligado com os rituais. Tanto os desenhos, porque ele acreditava que se ele representasse o animal na caverna, ele mataria o animal com mais facilidade. A partir do momento que ele domesticou o animal, ele passou a representar o seu cotidiano. Tanto o Templo de Stonehenge e a Vênus de Willendorf acreditam até que o homem primitivo acreditava que o Deus maior, o Deus superior, era uma mulher. Por quê? Quem que ele via dando à luz, gerando? Era uma mulher, ok? Então, aqui nós chamamos de pré-história, por quê? Porque é anterior à história, nós não temos algo escrito, nós só temos representações pictográficas, ok? A partir do momento que o homem começa a utilizar símbolos para se comunicar e inventar uma escrita, nós já passamos para a Antiguidade. E na Antiguidade, qual que é a principal civilização que nós falamos, a principal arte que vem aqui na Antiguidade? Nós falamos sobre o Egito, tá? Então, o Egito, ele produzia uma arte fúnebre. Por quê? Porque para os egípcios, a morte, a vida após a morte, era mais importante do que a vida que eles viviam no presente. Então, eles produziam sempre uma arte pensando no quê? Na morte. A arte, ela era feita para o ser mais superior do Egito, que era o faraó. Por isso que existia o ritual de mumificação, onde eles acreditavam que o faraó, ele morreria, ele iria para o mundo dos mortos, mas ele retornaria. A hora que ele retornasse, ele precisaria do seu corpo. Então, ele era mumificado para que preservasse o seu corpo após a sua morte. Toda a arte egípcia, ela conta os feitos e a vida do faraó, tá? Nós chamamos de hieróglifos. Seria uma forma de escrita e seria uma forma de HQs. Funciona como se fosse uma história em quadrinhos. Então, ela conta ali, né, as conquistas do faraó, o que ele fez de importante. E dentro dessa pintura, existem duas leis. Uma lei que se chama Lei da Frontalidade, tá? E a Lei da Hierarquia. O que que quer dizer isso? Quer dizer que a Lei da Frontalidade, apenas os olhos, tá? E o tronco seria representado de frente e o restante todo seria representado de lado. A Lei da Hierarquia, lembra que a professora falou que o faraó era o ser mais superior do Egito. Então, ele seria representado maior, depois a rainha, depois os sacerdotes, depois os soldados e depois o povo por último. Ele não seguia a realidade no desenho. Ele seguia o grau de importância. Todos deveriam ser representados assim? Todos deveriam ser representados assim. Por exemplo, se eu fosse trabalhar pra fazer um desenho, né, numa história em quadrinhos pro Maurício de Souza, tá? Desenhar a Mônica. Eu posso mudar as características da Mônica? Não. Eu posso mudar a cor do vestido dela? Não. É uma lei que eu tenho que seguir. Já tem uma forma de representação desse personagem. Aqui no Egito é a mesma coisa. Todos deveriam representar dessa mesma maneira. Esses desenhos, como a professora falou, contavam a vida os feitos do faraó. Eles eram feitos dentro dos templos e eram feitos também dentro das pirâmides. Ah, tá. Então, nós falamos da pintura aqui. Então, a arquitetura, nós falamos das pirâmides. E pra que serviam as pirâmides? Lembra que a professora falou que é uma arte fúnebre? As pirâmides serviam pra sepultar o corpo do faraó. Quais são as principais pirâmides do Egito? A Kelpis, a Kéfrim e a Miquerinos. Aqui é o nome dos três faraós do Egito. Então, ela servia pra sepultar o corpo do faraó após a sua morte. Só o corpo do faraó? Não. O corpo de outros faraós e o corpo das rainhas também. Por isso que há sempre uma grande manifestação quando se acha uma múmia no Egito. Por quê? A gente sabe que deve ter sido alguém importante pra ser momificado. Porque as pessoas comuns, o povo, ele não era momificado. Ok? Aqui nas esculturas, nós temos a lei da frontalidade. E o que quer dizer, professora, a lei da frontalidade nas esculturas? As esculturas, elas eram representadas sempre de frente. Sempre rígidas, a gente fala. Ela não tinha movimentação. Então, ela era representada sempre de frente, sempre olhando pra frente. E o máximo que eles faziam de movimento era colocar uma perna na frente. Também seguia essa lei de hierarquia. Ou seja, o faraó sempre era representado maior do que as outras pessoas. Aqui na escultura também, nós falamos das esfíndes. Então, as esfíndes, eles acreditavam que elas ganhavam vida à noite e que elas protegiam o Egito dos maus espíritos. E muitas vezes, as esculturas, elas tomam a forma de deuses. Quando que a gente sabe que são deuses? Quando se mistura o animal com o humano. Ok? Então, aqui na Antiguidade, nós falamos primeiro do Egito. Qual que é a outra civilização importante que nós devemos falar? A grega. Então, nós vamos falar de Grécia aqui. A Grécia, ela é tomada como exemplo, né? Em vários outros movimentos da história da arte. Vários outros momentos da história do mundo. Por quê? Porque a gente fala na questão chamada democracia. Então, enquanto que aqui no Egito o povo era escravo e ele era obrigado a ter uma maneira de representação, ele não tinha livre criação. Aqui na Grécia, não funciona dessa maneira. Na Grécia, essa democracia faz com que o artista seja livre na sua representação. Ele busca conhecimento. Então, a gente fala bastante aqui da mitologia, da filosofia, que guiavam toda essa vida grega. Se a gente utiliza a mitologia e a filosofia, a gente tem uma simetria, que é o equilíbrio. Professor, o que é simetria? Simetria é um lado igual ao outro. Então, essa simetria, essa harmonia toda, ela vai guiar as produções artísticas na Grécia. Aqui, eles sempre vão buscar o ideal de beleza. Com o máximo de realismo possível. Só que aqui, o realismo, ele é deixado de lado em busca da beleza. Ou seja, se ele está fazendo uma escultura baseada numa mulher e tem algo naquela mulher que não é muito legal, ele vai mudar em busca da beleza. Então, ele vai representar fielmente. Nós olhamos a escultura grega, nós vemos que tem a proporção exata do corpo humano. Inclusive, aqui, essa simetria, essa harmonia, é levado tão a sério que eles colocam um exemplo, como que deve seguir a proporção do corpo humano. Então, aqui, essa beleza é levada muito a sério, além do realismo. Nós olhamos, nós vemos que ela é harmoniosa, só que, se tem algo nela que não é bonito, ele vai mudar em busca da beleza. Aqui, nós falamos das esculturas em mármore e bronze. Por que a escultura de bronze? Porque o mármore, ele era um material muito pesado. E, na escultura grega, eles gostavam muito de trabalhar a movimentação do corpo humano. Então, lembra que a professora falou que, no Egito, as esculturas eram rígidas, no máximo, com uma perna na frente. Aqui, na Grécia, eles vão trabalhar a movimentação. Então, o que eles vão fazer? Eles vão tirar o braço aqui, que estava grudado e reto, eles vão colocar movimento nas articulações e eles vão levantar os braços. O mármore, ele era um material tão pesado que acabava quebrando. Por isso que a maioria das esculturas gregas que nós vemos, ela tem o braço quebrado, está faltando partes do corpo. Por quê? Porque ele era muito pesado, ele não sustentava quando trabalhava a movimentação. Então, eles melhoraram isso trabalhando o bronze. Então, uma escultura importante aqui é a Vênus de Milo. E a Vitória de Samotrácia. Que são exemplos de esculturas gregas que trabalham todo esse equilíbrio, essa harmonia, essa beleza na arte grega. Aí, a construção do templo, nós falamos do principal, é o Partenon, que é aquele templo grego que está em ruínas, que tem várias colunas na vertical e tem um frontão de forma de pirâmide em cima dele. Hoje, a pirâmide não existe mais, mas o templo era construído. Ele foi construído em homenagem a deusa Atena, e ele servia para guardar a figura de deuses e deusas dentro do templo. Então, seria como se fosse uma igreja, só que ao invés dela brigar fiéis, ela brigava a escultura de deuses e deusas dentro dessa igreja. Então, a Grécia, por que ela é tomada como exemplo? Justamente porque aqui existia a democracia, a filosofia que explicava toda essa vida, essa razão, o homem no mundo, explicava toda essa vivência em sociedade, e a arte vai refletir justamente o quê? Essa filosofia. Inclusive, muitos dos temas aqui na arte grega vão ser temas mitológicos. A próxima grande civilização que a gente fala, a gente fala de Roma. Em Roma, nós temos muitas cópias gregas. A maioria das esculturas gregas que nós vemos, nós olhamos lá e está escrito assim, escultura greco-romana. Por que é uma escultura greco-romana? Porque é uma escultura que foi feita por romanos, mas que era uma cópia das gregas. Por que isso? A Grécia, ela sofreu várias invasões de vários povos e acabou perdendo, quebrando, perdendo grande parte das suas esculturas. Então, os romanos, eles fizeram cópia dessas esculturas. Os romanos, eles não exigiam tanto esse ideal de beleza. Aqui, voltou mais para o realismo. E quando a gente fala de Roma, Roma, ela foi conhecida como a principal civilização que mais conquistou territórios, que era uma das mais bárbaras nessa questão de conquista de territórios. Então, aqui a gente dá bastante importância para os imperadores. O que faz a escultura ser voltada para a representação dos bustos. Nós temos um carinha importante que é chamado de Alexandre O Grande. Existem várias representações do busto do Alexandre O Grande. Então, aqui eles vão olhar mais para o realismo, não tanto para a beleza. e eles vão fazer a valorização do cavaleiro. O que é o cavaleiro? É aquele que utiliza o seu cavalo. É o soldado importante. Ele é um elemento importante para Roma. Por quê? Porque é através dele que vai acontecer a conquista de territórios. Então, aqui entra também essa representação icônica do cavaleiro como sendo importante para Roma. Nós falamos do Coliseu que era uma arena que servia para a batalha de gladiadores e a gente fala aqui de uma coisa muito importante que são a utilização dos arcos que eles herdaram dos etruscos. Então, o Coliseu é utilizado diversos arcos e ele é utilizado as colunas Dórica no primeiro andar Jônica e Coríntia A escultura Dórica ela é uma escultura que o capitel dela ele é a coluna o capitel dela é mais simples a Jônica o capitel dela já vai formar um espiral e a Coríntia ela tem três visualizando ela de frente ela vai aparecer três espirais mas tem um outro escondido atrás então, ela tem quatro espirais e ela possui toda uma decoração todo um entalhamento aqui essas colunas eles vão herdar dos gregos tá? Então, ele é utilizado as três colunas gregas e é utilizado o arco que é um estilo de construção onde ele coloca o peso das pedras para conseguir produzir esse arco herdado dos etruscos ok? Então, aqui em Roma nós temos as esculturas também feitas em mármores muitas delas cópias dos dos gregos nós temos a importância do realismo o busto né? dos imperadores e nós temos o coliseu que é um exemplo de características diferenciadas que eles herdaram de vários povos ok? Aqui nós estamos falando assim das principais civilizações são as únicas? Não, são as principais civilizações da antiguidade ok? Aí, o que que acontece aqui para acabar a antiguidade e instaurar a idade média? Justamente a queda de Roma então, quando acontece a queda de Roma em 476 tá? Acaba a antiguidade e começa a idade média aí, professora o que que vai mudar? Muda completamente esse ideal de representação tá? Na idade média nós falamos de um domínio da igreja tá? Então, ela vai ser uma arte religiosa tá? O que que nós vamos falar de mais importante aqui? Estilo de construção então, nós temos o estilo de construção românico tá? Que justamente ele é caracterizado pelo uso do arco de berço as igrejas são chamadas de fortalezas de Deus por quê? Porque elas pareciam forte elas eram igrejas grandiosas majestosas e elas possuíam janelas muito pequenas eles ainda não tinham conseguido trabalhar essa técnica de ampliar de fazer grandes janelas justamente porque eles trabalhavam com uma pedra então eles não tinham essa questão do concreto armado do cimento nada disso então pra se criar ampliar grandes espaços eles ainda não dominavam a técnica de construção pra apoiar o telhado como que eles iriam apoiar diversas outras paredes que viriam porque a igreja ela era muito muito alta muito vertical ela é maior em em horizontal do que na vertical mas ela é muito alta então eles não dominavam essa técnica de construção as janelas acabavam sendo bem pequenas então as janelas e as portas elas eram construídas dessa maneira aqui esse arco de berço ele caracteriza justamente essa igreja românica um exemplo de igreja românica é a catedral de Pisa tá é dentro dessa catedral existiam os afrescos o que que quer dizer afresco afresco era uma pintura feita na parede molhada tá por isso que falava que se pintava afresco tá então ela era feita na parede molhada e se a gente está falando que tem um domínio da igreja ela é um os temas eram religiosos só que aqui nós não falamos de realismo de proporção de simetria nada disso por quê eles estavam representando pessoas santas né a maioria anjos arcanjos Jesus então eles não caracterizavam as pessoas como sendo humanas eles tiravam essa característica humana o ombro ele era menor a cabeça ela era mais comprida o nariz mais comprido então a gente fala que é uma arte icônica ela cria um ícone de representação ela não tem a perspectiva não tem proporção não tem nada disso e a gente fala que ela é ela utiliza cores chapadas o que são cores chapadas é justamente uma cor só para representar tipo todo o fundo a gente não tem aquela impressão de que o céu está se abrindo ou que as vestes possuem volume tá então nós falamos aqui do estilo românico o arco de berço eram chamados de fortalezas de Deus um exemplo a catedral de Pisa as igrejas elas possuíam um formato de cruz então se a gente olhar a planta baixa de uma igreja românica ela vai possuir o formato de uma cruz grega sim tá ela era uma igreja que possuía janelas muito pequenas e ela era muito escura dentro o outro estilo ele veio justamente para melhorar aquilo que não era tão legal aqui o outro estilo a gente chama de estilo gótico tá qual que é a diferença professora então do estilo gótico para o estilo românico o estilo gótico ele vai ter o arco ogival como que vai ser esse arco ogival ao invés de ser redondo ele vai ter uma pontinha tá aqui em cima além do arco ogival para diferenciar uma catedral românica da catedral gótica a catedral gótica ela é mais vertical e ela produz diversas pontas um exemplo de catedral gótica é a catedral de de notre d'un em paris tá aquela que pegou fogo no teto tal essa catedral aqui ela a catedral gótica ela é tão vertical que ela precisa de sustentação nas paredes então eles saem diversos arcos das paredes da catedral a gente brinca que ele parece umas costelinhas de baleia saindo das paredes da catedral, justamente para dar sustentação para que essa catedral seja tão verticalizada. Além disso, tinha um problema muito sério, que era o problema de iluminação. Lembra que a professora falou que a catedral românica era muito escura? A catedral gótica vai ser clara, vai ser iluminada, graças aos vitrais. O que são os vitrais? Eles vão trabalhar dentro dessas janelas, eles vão ampliar essas janelas, eles vão trabalhar cenas da Bíblia e eles vão trabalhar com o ferro armado, colocando vidro colorido dentro. Então, como ela é de ferro, ela ajuda a dar essa sustentação, ela dá essa firmeza e dá para abrir grandes espaços justamente para trazer essa luminosidade. Então, aqui a gente tem uma igreja mais espiritualizada, mais aconchegante no interior. Ainda nós vamos ter os afrescos dentro da catedral gótica, é a mesma coisa. São pinturas com temas religiosos ainda. Só que aqui, quando a gente está terminando a Idade Média, já começa essa questão de representação. O artista, ele já começa a se voltar mais para a realidade. Então, nós falamos de um artista importante chamado Giotto. Dizem que ele foi o pintor embrionário do Renascimento, porque ele já começou a tirar aquele ícone de espiritualidade das representações. Ele já começa a trabalhar uma sobreposição de elementos para dar essa impressão de profundidade. Ele já começa a trabalhar o degradê, a feição das pessoas representadas já não são mais aquelas feições tão estranhas, tão esquisitas quanto as feições da arte românica. O Giotto, ele começa essa questão da representação. A gente fala que acaba a Idade Média quando? Quando cai o Império Bizantino. Então, quando acontece a queda de Constantinopla, acaba o Império Bizantino e começa a Idade Moderna. E o que a Idade Moderna traz de novo? Qual que é a diferença? O homem, ele já não está mais tão feliz, né? Como tudo sendo explicado religiosamente aqui. Ele busca uma explicação científica para as coisas, para o seu mundo, né? Para como as coisas acontecem. Então, aqui a gente fala que a racionalidade, ou seja, a razão, ela começa a imperar. A gente vê um constante crescimento da ciência para explicar antes coisas que só a religião explicava. Toda essa mudança de mundo, ela acaba justamente mudando também a forma do artista ver o mundo. Então, aqui o artista, ele vai buscar estudos através da ciência. Então, a gente fala de proporções matemáticas para representar o corpo humano, ok? E a gente fala da perspectiva, tá? O que que é perspectiva? A perspectiva nada mais é de que os elementos que estão mais perto dos meus olhos são maiores, os elementos que estão mais longe dos meus olhos são menores. O artista, ele vai trabalhar justamente nesse aumentar e diminuir de elementos para dar essa intenção de profundidade, de perspectiva. Isso, ele traz um realismo muito grande para a pintura, tá? Então, as proporções matemáticas, proporção do corpo humano, eles vão buscar até lá a proporção, né? Guiada lá na Grécia, lá atrás, para trazer mais realismo na representação do corpo. Então, eles utilizam aqueles exemplos de que, por exemplo, a representação de um corpo humano, ela é sete vezes e meio o tamanho da cabeça. Então, eu pego sete vezes e meio o tamanho da cabeça e distribuo abaixo do desenho para fazer a representação desse corpo humano. Então, eles vão criar todas essas regras de representação para que a arte, ela pudesse ser o máximo, a representação máxima e fiel da realidade. Só que eles estão em busca também da beleza, da harmonia, do equilíbrio, da proporção junto com a realidade. Aqui, nós falamos dos principais artistas, do Da Vinci, nós falamos do Rafael, nós falamos do Botticelli, nós falamos do Donatello e Michelangelo. Nós temos, além da Mona Lisa do Da Vinci, as suas Madonas, né? A sua representação religiosa, nós temos a Última Ceia. O Rafael, ele é tomado como ideal dessas questões de proporções matemáticas. O Botticelli, ele vai ser tomado como ideal de beleza, né? Principalmente pelo nascimento de Vênus, que traz lá toda a história do nascimento da deusa do amor, da beleza, da Afrodite. O Donatello, ele vai trazer as esculturas também, tá? A representação através de esculturas. E o Michelangelo também, ele vai ser um pintor e um escultor. A grande diferença da escultura do Michelangelo para o Donatello, que o Michelangelo, as esculturas dele vão ser mais grandiosas, mais dramáticas, né? Elas vão... é um olhar diferenciado perante os acontecimentos. Por exemplo, a escultura de Pietá, né? Que quando Maria recebe Jesus no colo, depois ele ser crucificado já morto. Então, ele amplia o colo de Maria para que possa aconchegar essa escultura no colo dela. A escultura de Davi do Michelangelo. A representação do Davi que matou Golias com uma pedrada. Ele representa o Davi justamente no momento de racionalidade, o pensamento. Ele coloca o Davi segurando a arma, pensando como ele iria matar o gigante. Então, ele mostra justamente essa questão do pensamento, da racionalidade, explicação tipo científica. Ele coloca até algumas mensagens subliminares na sua pintura a respeito disso. Da importância da ciência para o artista, que trouxe justamente essa liberdade de estudos. Aqui eles vão fazer muitos estudos anatômicos do corpo humano para que possa chegar a esse ideal de representação. O Renascimento, né? Ele foi um período que o renascer... Foi justamente o renascer da Idade Média. Por quê? Por mais que aqui a gente fala que houve a criação da primeira universidade de Oxford, né? Então, a criação das universidades, na Idade Média, era muito fechado. Poucas pessoas tinham contato com o conhecimento. A igreja predominava muito, impunha muito regras. Era uma ditadura religiosa muito intensa. Então, o renascer foi justamente o renascer da Idade das Trevas. Apesar de vários historiadores não gostarem que chame a Idade Média de Idade das Trevas. Mas é justamente isso. É um renascer cultural. Não é só um renascer artístico. Ok, pessoal? Depois, professora, qual que é o outro período que a gente fala depois do Renascimento? O outro período que a gente fala vai ser o Barroco. O Barroco, ele vai produzir temas religiosos, porque vai ser influenciado pela reforma e contra-reforma da igreja. Então, a professora sempre fala que tudo que acontece, historicamente, vai influenciar a criação artística. No renascer, eles estavam buscando conhecimento, explicação, razão para todas as coisas, ciência pura. Vai ser influenciado o artista por todas essas questões científicas, estudos, racionalidade. Aqui, acontece o que? A igreja, ela começa a perder os seus fiéis, devido justamente ao Martim Lutero, que ele vai colocar aquilo que ele não concordava com os mandamentos da igreja católica e tal. E ela utiliza a arte justamente para evangelizar. Então, a gente tem aqui, quando eu preciso atingir o meu observador, ele precisa ser uma imagem que chame a atenção, tanto que uma imagem vale mais do que mil palavras, é justamente aqui no Barroco que nasce essa questão. Uma imagem vale mais do que mil palavras. Porque eu sou tocado muito mais visualmente, né? Se eu olhar, se eu vou conseguir sentir de forma diferenciada. Então, eu sou afetado muito mais visualmente do que por outros sentidos. Então, eles utilizaram justamente isso. Eles utilizam algumas características importantes na pintura barroca para atingir o observador, que é uma linha em diagonal. Então, professor, como que é essa linha? Aqui é uma pintura. Os personagens vão ser distribuídos de forma diagonal aqui, ó. Isso faz com que traga maior instabilidade, movimentação para a cena. Eles vão utilizar muito o claro e escuro, tá? Então, a gente olha como que eu consigo identificar a diferença entre uma obra do Renascimento e uma obra barroca, professora. A do Renascimento são cores suaves, leves. Eu consigo ver perspectiva, representação da natureza ao fundo, né? A movimentação das pessoas, aquelas... É uma obra bem leve, bem suave. O barroco, não. O barroco, ele vai ser dramático, tá? Por que dramático? Justamente para tocar ali a pessoa perante aquela cena que ele está mostrando. A maioria é o quê? Religiosa. Existem outros temas aqui? Existe. Existe retrato de representações de pessoas comuns, retratos de pessoas importantes. Existe a natureza morta representada aqui, até temas mitológicos. Mas o predomínio são de temas religiosos. Então, o artista, ele vai utilizar a linha em diagonal, ele vai utilizar o claro e o escuro, ele vai utilizar os corpos contorcidos. Então, ele vai... O corpo, ele vai trabalhar de forma dramática. Ele vai contorcer o corpo para trazer justamente essa dramaticidade. Quem que é o artista principal aqui? É o Caravaggio. Ele é o artista preferido para fazer a representação dramática desses temas que a igreja precisava, ok? Professora, e o escultor? O escultor vai ser o Bernini. Ele que vai produzir as esculturas. O Caravaggio, ele produz mais temas religiosos. O Bernini produz temas religiosos e também temas mitológicos. Então, ele coloca todos aqueles temas mitológicos, né? Que da mitologia grega, ele coloca aqui dentro da sua criação. Bom, pessoal. Aqui, aí a gente fecha essa parte dos principais movimentos e características da Idade Moderna, tá? Então, na Idade Moderna, nós falamos do Renascimento, que ele é tido como se fosse o auge, né? Da história da arte. Tanto que depois do Renascimento, vem um outro período chamado maneirismo, que é uma maneira diferente dos artistas pintar. Os críticos até condenam um pouco o maneirismo, porque eles querem distorcer um pouco a representação da realidade do corpo humano, justamente porque eles falam que não tinha mais o que ser conquistado. No Renascimento, os artistas conquistaram todo o ideal de representação. Então, aqui é uma arte racional e aqui é uma arte emocional. No Barroco, é muito mais dramático. Por quê? Porque ela é utilizada para evangelizar. Professora, e aqui no Brasil? O Barroco, a gente fala do Barroco Mineiro. Então, a gente fala do Aleijadinho. Como escultor, nós falamos do Mestre Ataíde e o Mestre Valentim, que são os três principais nomes do Barroco. Que eles, na verdade, esse estilo esteve bem vigente no Brasil, na época dos jesuítas. Ele permaneceu por muito tempo no Brasil, até não só religioso, mas a construção de praças, a construção de casas. Elas remetiam esse estilo barroco no exagero, na dramaticidade de linhas ondulares. Então, aqui, uma característica bem importante da escultura é justamente trabalhar esse caracol. Então, eles colocam esse caracol embaixo do anjinho a ser representado. Os cabelos são formatos de espiral. É uma característica do Barroco Mineiro. Então, é uma arte também religiosa, também vai representar a religiosidade, também vai representar essa dramaticidade. Vai trazer esse ambiente religioso, também, pra dentro do Brasil. Ok, pessoal? Tchau! 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 Obrigado.